Olá, meus amores, como vai vocês? Gente, olha, esse material aqui se chama lonita. Nunca comprei esse material, não sei quanto custa, tá? Porém, eu vou ensinar você a fabricar lonita, lonita caseira, tá, gente? Pra você não ter que ficar gastando seu dinheiro aí pra comprar material caro, tá bom? Você vai pegar, pode ser um pedaço de tecido de algodão, pode ser até um pedaço de tecido de lona mesmo, que é esse tecido que vai embaixo desse negócio, é um tecido de lona. Pode ser uma fita de gorgurão, você vai pegar e vai passar cola branca, é cola branca, tá, gente? Não precisa ser cola cara, não. É aquela cola mesmo da escola, sabe aquela do governo? Aquela cola ralinha que vem no material escolar do seu filho, se o seu filho estuda na prefeitura, você vai saber o que eu tô falando. É aquela colinha simples, básica mesmo, tu passa na fita de cetim ou de gorgurão, de preferência de gorgurão pra modo de ficar mais durinho, viu? E você cola. Mas quando você for passar cola, gente, não passa aquela cola de gente miserável, não, tá? Passa cola de com força. Pega aí, como eu vou mostrar. Não passa cola como quem tá com dó da cola, não, viu? Passe cola com vontade. Ó, pega aqui, ó, pega o tecido. Essa fita que eu tô usando aqui é chinesinha e o tecido é lurex, tá? A textura, gente, fica exatamente a mesma. E esse pincel aqui, ó, achei no lixo, tá bom? Achei ele no lixo, todo sujinho de óleo de máquina, aí eu lavei ele e trouxe pra casa pra modo de passar cola aqui. Pra que que eu vou comprar pincel? Não, não preciso de pincel novo? Nem preciso, nem quero. Eu só quero é ser feliz. Ó, gente, ó aí. Minha gente, eu às vezes falo assim, meio caipirese, porque eu sou da roça, né? E eu gosto, às vezes, de me lembrar das raízes e eu sei que uma grande maioria das pessoas que me seguem são pessoas do Nordeste, do Sertão, pessoas simples. Não é deboche, não, tá, gente? É uma forma carinhosa de eu brincar com as pessoas da região do Nordeste e do interior em geral. Porque eu sou interiorana, né? Nasci no interior. Olha, quando eu faço isso, eu... Eu aprendi a fazer assim e dar certo do jeito que eu faço. Então, eu vou ensinar vocês do jeitinho que eu faço. Que é pra modo depois vocês fazerem diferente e não der certo, vocês não me criticarem eu, tá? Tá bom? Então, é assim que eu faço, ó. Aqui, eu pego uma toalha de banho, forro aqui na minha mesa e eu venho com meu ferro passar. Já tá quente aqui. Já tá quente e eu venho aqui, ó, e eu passo ferro aqui. Quando eu passo isso, a cola seca na hora e já fica firme, certo? Eu fiz isso aqui com esse tecido aqui, ó. Olha. Eu peguei um tecido normal, tá? E eu colei, passei cola. Só que esse tecido, ele é um tecido que tá um bocadinho de elastano. O de bolinha, não. O de bolinha é um tecido de sintético, tá? É um tecido sintético esse de bolinha. Que o povo fala puar. Puar porque esse é bola. O que significa puar? A régua pra que essa bestajada em nome de puar é bolinha. Tecido de bolinha, de bolota, de pelota. Caroço de mamona. Tá, bora lá. Eu fiz essa mesma coisa que eu fiz, passei colinha no pano e colei, certo? Quando é tecido, dá um bocadinho mais de trabalho pra esparramar a cola, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar no gorgurão. Mas se você não tem, você pode trabalhar com o tecido de cetim. Ah, o tecido não, a fita. Tá bom? Aí, você vai passar um foguinho aqui na beirada até pra poder ficar mais firmezinho pra não desfiar também, certo? Ó. Aí, agora, você vai fazer isso, ó. Dobre bem aqui no meio. Mas, Marilene, tu vai cortar esse tecido e ele não vai desfiar? Vai até ser que sim. Mas eu vou passar fogo nele. Aí, vocês falam assim, mas Marilene, eu não sei fazer isso de mão livre. Eu também não sabia, não. E eu precisava de riscar pra mim fazer. E eu deixei de fazer porque eu tinha de riscar pra fazer? Não. Durante muitos anos eu risquei. Eu fiz o molde no papel de... No papel... Tá vendo que não tá certo os dois lados? Ó, que esse lado tá torto. Eu vou consertar. Ó. Então, quando eu comecei a fazer, eu não sabia cortar. Então, eu riscava no papelão. Bem durinho. Aí, eu colocava em cima, riscava com a caneta pra depois cortar. Certo? Mas, com o passar do tempo, o bicho bruto foi melhorando e foi conseguindo cortar... Sem precisar de riscar. E a mesma coisa vai acontecer com você. Porque eu tenho 16 anos de estrada, minha gente. Não é 10 dias, não. Então, não pense você que tu vai aprender a cortar igual eu com um mês de trabalho, não. Viu? Aqui é 15 anos de estrada, tá? Então, não se entristeça. Não entristeça o coraçãozinho aí porque tu não sabe cortar igual eu. Que tu vai aprender. Basta tu ter um pouquinho de força de vontade e uma tesoura boa. E como eu já disse pra tu, se tu não tem uma tesoura boa... Ei, ai. Conheço uma pessoa que mora aí na sua casa e pode te dar uma tesoura boa. É quem, Marilene? Sua sogra. Corte? Minha sogra? Sim, sua sogra. Faz um agrado pra sogra. Faz um almoço pra sogra. Depois fala assim. Ei, sogra. Olha como é que tá aqui meu dedo todo calejado, ó, de cortar com tesoura cega. Quando você for lá na cidade, traz um presentinho pra eu. Prometo pra tu que se tu for uma boa nora, tu vai ganhar a tesoura da tua sogra. Mas se tu não for uma boa nora, mas se for uma boa esposa, muda o jeito. Faz um agrado pro marido. Espera ele com perfume atrás da orelha, com uma flor no cabelo. Faz um chamego no véi. Fala com ele assim. Ei, tu vai na cidade essa semana, bem? Mas só que se tu nunca chamou ele de bem, não chama ele de bem não, viu? Senão ele vai saber que tu tá de má intenção. Chama ele do jeitinho que tu costuma chamar ele sempre. Aquela hora que tu tá mais meiguinha, né? Tu sabe do que eu tô falando. Aí tu fala assim. Ei, bem. Tu vai na cidade hoje, amor? Vou. Pô, eu queria pedir um negócio pra tu. Ô, meu véi. Compra uma tesoura boa pra eu. Tô pelejando aqui, homem. Ó, com essa tesoura cega que tá até me doendo os dedos, visse. Prometo pra você que ele vai trazer a tesoura pra tu. A gente tem que conseguir as coisas, gente. É com amor, com carinho. Olha aí, gente. É a mesma textura da tal da lonita que o povo compra ao olho da cara. É lonita. Aliás, esse aqui tá mais durinho do que a lonita, tá? Mais durinho. E tem mais. Se a cola for a tal da cola cascores, aquela cola de fazer biscuit, vai ficar mais dura ainda. Fica bem duro. Aqui, ó. Tu passa a cola mais esticada aqui, assim, ó. Pra que ele cole e fique bem abaixado aqui esse meio, ó. Ele fica bem abaixado. Assim, bem abaixadinho. Olha, esse lacinho aqui, gente. Me sustentou durante muitos anos, viu? E não era com tecido de brilho assim, não. Era com tecido de algodão. Que na época eu não sabia buscar retai no Bom Retiro, né? Fazia com tecido de algodão mesmo. Eu comprava aqueles retalhezinhos estampadinhos. Sabe aquele retalhezinho que o povo fala que é de fazer patchwork? Que traduzindo é coxa de retai? Então, aquilo lá. Aqueles tecidinhos que estampadinhos. Parece tecido de chita. Que hoje em dia tem outro nome. Acho que chama tricoline. Ó. Tu vai botar um em cima do outro. Tu coloca aqui. Tá? Ó. Olha aí que facinho, gente, ó. Facinho, facinho, facinho. Se tu não souber cortar, tu vai riscar no papel. O modelinho do lacinho parece um... É só tu lembrar de um sutiãzinho de sereia. Ó. Cortar aqui pra tu ver. Ó. Sutiãzinho de sereia. Ó. Quando tu abre, ele fica assim. Feito um sutiãzinho de sereia. Viste? Ó. Agora, como isso aqui vai ser uma tiarinha, eu vou botar uma pontinha nisso aqui. Vamos ver que tamanho aqui. Vou expediçar isso aqui, ó. Que dó. Ah, Marilene. Mas eu vou usar isso aí em outra coisa. Ó. Vou cortar aqui os cantinhos. Ó. Passa o folhinho. Esse lurex é de malha, tá, gente? Aqui, ó. Se eu não quero franzir aqui, pra ficar grosso... Eu posso franzir assim e deixar assim, ó. Que fica legal também. Aí, eu vou passar uma colinha aqui. Vou colar meu lacinho aqui em cima. Tá? Ó. Lá assim pequenininho, gente. Vou botar numa tiarinha simples, pequena. Olha. Aqui, eu vou cortar. Assim. Vou selar as bordinhas. Selei as bordinhas. Aí, eu vou passar cola aqui no meio. Eu sempre passo cola aqui no meio. E aqui atrás... Aqui por detrás... Eu passo assim, ó. Eu não passo cola no próprio laço. Eu passo a cola aqui, no fechamento. Marilene, por que você faz isso? Tu já vai ver. Segure bem, porque esse material é meio durinho. Então, vai demorar um pouquinho pra colar, certo? Nada que seja muito, muito, muito demorado. Ok? Bora lá. Pronto. Terminei. Aí, eu vou pegar... Como ele não tá colado no tecido, ó. Ele passa uma coisa aqui dentro, ó. Já apertei aqui. Ele amassou um pouquinho. Olha aí, ó. Que lacinho bonitinho. Simplesinho de fazer. Dois palitinhos. Aqui, se você desconfiar que ele vai arrebitar e vai descolar. Arrebitar e levantar as pontas, tá, gente? Ó. Tu vem aqui atrás e faz isso, ó. Põe um tequinho de pano aqui, ó. Olha aí, daquele pedaço que sobrou. Só sobrou isso aqui agora. Aí, aqui, ó. Se tu ainda achar que essa ponta vai ficar arrebitada, assim, ó. Tu vem aqui ainda. Demora ainda, ó. Aqui. Eu tenho uma amiga que chama Heloisa Vilaça. Mãe de Janieri Fernandes. E ela fala assim, demora ainda. Ó. Né? Tipo assim, espera um pouco. É não, é demora ainda. Ó. Ela vem aqui. Passa um foguinho. Passo um foguinho. Né? Certo? Pra isso aqui não ficar arrebitado, gente. Aí, eu vou fazer assim. Tô, tô gravando. Pra isso aqui não ficar... O que que você precisa, meu amor? Ó. Coloco assim, meio atravessado, ó. Tá? É importante que esse tecido que vai fazer isso aqui não seja um tecido transparente. Porque se ele for transparente, vai ficar aparecendo do outro lado, certo? Olha. Aqui. Aí. Prontinho. Olha aí, gente. Que fofinho que ficou. Aí, aqui, ó. Você pode fazer... É só uma dica, tá? Você pode fazer um lacinho de cada cor pra sua cliente. Um de cada cor. E colocar uma tiarinha preta. Dentro da caixinha. Aí, tu vende lá uma caixinha com sete lacinhos e um arquinho só, preto. Que vai com tudo, tá? Pode ser até aquele de ferrinho. Aí, você vende o kit de lacinho com a tiarinha. Aí, no caso, você não vai passar cola aqui nem aqui. Só vai deixar esse espaço pra ela colocar o laço. Colocar e tirar o laço que ela quiser no dia que ela quer. Certo? E outra coisa que eu quero mostrar é essa florzinha aqui, ó. Que você pega a tirinha desse negócio aqui. Chama lurex. Esse tecido é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por ele. Ele... Se pudesse, eu pedi ele em casamento. Ó. Tu pega a base reta daqui e vem assim, ó. Passa um foguinho e puxa. Passa um foguinho, puxa. Passa um foguinho, puxa. Que eles chamam de beliscão, né? Ó. Aí, vai ficar beliscadinho assim, ó. Aí, tu franze, ó. Um bom pedaço. Quando tu achar que tá bom, tu franze e coloca assim, ó. Ó. Uma colinha. Ó. Assim. E coloca o outro em cima. Um você faz bem rodadinho. E o outro você faz menorzinho. Se tu quiser colocar o miolinho em cima, tu coloca. Esse daqui eu coloquei o miolinho no avesso, ó. Porque você para de balangar. Aqui eu vou pegar uma... Uma meia pérola não, ó. Uma pérola inteira. Gente, hoje... Olha só. Que eu sou tão ruda. Tão ruda, como diria minha mãe. Eu sou tão ruda. Que hoje que eu fui saber que existe uma pérola sem furo. Dã. Ô, mulherzinha tapada. Eu fui saber hoje, gente. Que tem uma pérola sem furo. Eu não sabia não. É sério. Nunca vi. Sou meia ruda, gente. Ó. Você sabe que é ruda. É falta de entendimento. Ó. Vou pegar meia pérola. Vou encapar aqui com organza. Ai. Coloquei um pedaço de organza duplo, tá? Dobrei em duas vezes pra colocar. Pra ele ficar bem forradinho. Como eu tenho o alicatinho, eu prendo ele aqui no alicatinho, ó. Vai, meu filho. Vai. Vai, meu filho. Vai, ó. Gente, pegue. Pegou de conforça? Pegou. Segura aqui. E corta. Bendita seja a minha amiga que me deu esse alicate. Bendita seja o fabricante. Só peço a Deus que eles mudem um pouco o entendimento deles e permita que a gente compre só o alicate. Porque a máquina a gente faz até com um cortador de... Com fio de chuveiro. Mas esse alicate, gente, o bichinho é bom, hein? Ai, o negocinho despencou, caiu no chão. Vou fazer outro, só de raiva. Despencou, caiu no chão. Despencou. Isso é porque ficou muito grosso. Vamos lá. Vou forrar. Marilene, por que que tu tem essa história de forrar a pérola? Primeiro. Ok? Desculpa aí, mas é o que eu penso. Eu acho a pérola meia brega. Certo? Não gosto muito de pérola lisa, não. Segundamente. Que você cola a meia pérola, se a cola não for muito boa, muita retada de boa, ela vai descolar. Então, eu não gosto. Eu prefiro encapar ela aqui, ó. Porque aí ela não descola. Eu colo ela aqui no pano, ó. E ela não vai descolar. Só que eu percebi que esse tecido não é muito bom pra encapar a pérola. Sabe por quê? Porque ele não estica. O tecido que estica é melhor pra forrar a pérola. Eu gosto mais, que ele fica mais apertadinho, sabe? Ó. Então, ó. Não fica parecendo que é uma pérola. Fica uma bolinha, um botãozinho bem simpático, ó. Tá vendo? Olha que gracinha, gente. Aí, se você tiver um materialzinho bacana, assim, pra você fazer uma folhinha delicada, uma coisa simples assim pra botar do lado. Você faça, bote num biquinho de pato, num tic-tac e venda, bem baratinho, gente, pra tu fazer dinheiro. Sabe? Faz uma caixinha de sapato cheia dessas florzinhas. Vá pra porta da escola do teu menino, da tua filha, do teu filho, do teu neto, do seu vizinho, do seu sobrinho. Vai de vez em quando levar a criança da vizinha pra escola. É, mulher, tô indo ali no mercado, quer que eu deixe o menino lá na escola pra tu, pra tu lavar os trem? Vai lá na porta da escola, faz amizade com as pessoas, mulher. Oferece as coisas. Né? Você faz um favor pra tua vizinha, você fica conhecendo as outras mulheres na porta da escola, aí tu fala pra ela, olha, eu faço essas florzinhas pra menino botar no cabelo, tu quer comprar? Ou então tu fala assim, olha, eu faço umas florzinhas de cabelo. Se tu quiser ver uma hora dessa, eu trago pra tu ver. Se a pessoa falar assim, eu quero. Aí tu leva. A pessoa que fala, ah, eu já tenho, não sei o que. Não, mas se preocupe não, vou trazer só pra tu ver sem compromisso. É assim, gente, a gente tem que... O não, a gente já tem. Quem sabe a gente recebe um sim, né? E é assim, eu comecei a minha venda de acessórios em porta de escola. Eu vendia um hoje, outro amanhã, outro depois. Aí eu apanhava cinco reais, ia na lojinha da dona Yuri, japonesa que tem aqui no bairro. Pode comprar uma tiarinha e um biquinho de pato pra me botar o lacinho que eu ia fazer no outro dia. E por aí fui, minha gente, até chegar aqui onde eu tô. Pela graça de Deus, ó. Olha que fofinha, gente. Fala se isso não fica bonitinho no bico de pato, ó. Nem que for pra tu não vender, gente. Mas faça. Faça pra dar de presente pra uma criança carente. Tem criança, gente, no hospital do câncer que precisa de lacinho, lacinho com velcro, sabe? Lacinho com velcro, não. Com aquela colinha pra colar. Você não sabe a alegria que você vai fazer no coração de uma criança doentinha que você dá. Não precisa estar com câncer sem cabelo, não. Pode estar com qualquer outra doença. Criança tem vários tipos de doença. Vai no hospital, fala com aquelas mulheres lá, com aquelas dorkas. Não sei como é que chama na sua cidade. que faz serviço de capelania. Conversa com eles e fala, olha, eu trouxe isso aqui pra vocês doarem pras crianças que tá doente. Você vai ver como Deus abençoa a sua vida. Abençoa, sim. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. A gente não faz as coisas pra barganhar, não, mas... É gostoso, gente. É melhor você dar do que você receber. Sabia? Olha aí, gente, ó. Olha, bonitinho. Bem acabadinho, ó. Simples de tudo. Olha. Você quer mais bonito que isso? Não precisa, gente. Olha. Não precisa, não. Então, vamos lá. Eu peguei... Essa fita aqui. Essa tira de tecido na larga. Eu passei cola em toda a extensão dela. Não passei uma quantidade muito grande de cola. Porque esse tecido aqui, ele era... Como é que fala? Tecido com elastano. Então, ficou um pouquinho complicado pra esparramar a cola. Conforme eu ia esparramar a cola, ele esticava pra lá, esticava pra cá e virava uma bramura. Aí, eu passei a cola meia boca. Então, eu aconselho você a usar um tecido de algodão ou então usar uma fita de gorgorão. Aqui, eu usei um tecido de elastano aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar ele aqui e vou fazer isso. Vou dar uma meia que quase cruzada, assim, ó. Ó. Assim. Pra ficar desse jeito. Como se fosse um infinito. Não, infinito não. É um trem assim, qualquer. Aí, eu vou fazer uma linha aba aqui, grandão, tá? Ó. Alinhavão. Ó. Alinhavão. Ó. Certo? Alinhavão. Ó. Alinhavão. Alguns baixam mais aí um pouquinho. Ninguém quer assistir o Whindersson Nunes, não. Agora, não. Opa. Vamos lá. Aí. Ó. Ó. Bonito, né? Agora, vamos lá. Vamos lá, Marilene. Oi, meu amor. Pode ser. Pode parar aí. Deixa mais baixinho, filho. Porque a minha avó estampa um pouquinho. Ó. Aqui. Né? Aí, eu vou fazer o outro. Eu não sei se eu vou colocar o outro por cima. Não sei. Não sei se eu vou fazer dois laços separados. Ainda não sei. Mesma coisa, tá? Deixa eu pensar. Pera aí. Deixa eu fazer assim. Ai, não. Não vai prestar, não. Visse. Ai, estraguei a fita. Eu pensei numa coisa aqui, mas não deu certo o que eu pensei. A ideia bugou. Vamos lá. É só, eu só tô ensinando você a aproveitar os tecidos, gente, ó. Esse laço, gente, eu amo fazer esse laço. Porque esse laço é um dos laços mais simples que tem. E, na minha opinião, um dos mais bonitos que tem também. Olha. Puxa assim, ó. Deixa ele assim, ó. Aí, você vê. Eu não sei se eu vou colocar um sobre o outro. Eu acho que não. Fazer dois laços diferentes. Vamos ver. Chega na hora, a gente vê. A gente decide. Ó. Vamos lá. Porque eu acho que ele ficaria legal colocar um por cima do outro. Se ele fosse... Como é que fala? Da mesma largura. Aí, acho que ficaria legal. Porque senão, ó. Fica muito grandão. Tá vendo? Muito grandão. Então, tá. Deixa quieto. Agora, eu vou pegar a outra fita dessa lá fora. Porque eu quero ensinar vocês a fazer a... Fazer uma forração de tiara. Sem máquina de costura, tá? A máquina de costura tá aqui do meu lado. Só que... Eu perdi a carretilha. Como sempre, né? Só não perco a mãe, porque tá amarrada. Quer dizer, não perco a mãe, porque a mãe tá morta. Não perderia também, eu acho. Desculpa aí, mãezinha. Eu não gostei desse laço, não. Ficou meio troncho. Eu preciso trabalhar com esse. Vamos lá. Então, tá. Vamos dar uma pausa. Bom, gente. Ó o seguinte. Eu peguei uma tiara de dentinho. Peguei uma faca bem afiada. Cortei todos os dentinhos da minha tiara. Aí, agora, ó. Eu sei que você vai fazer aquela pergunta fatídica pra mim. Mas, Marilene, quantos centímetros que eu... De quantos centímetros que eu vou ter que fazer esse embanhado da minha tiara? Presta atenção. Você vai enfiar a sua agulha aqui, tá? Aí, você vai introduzir a sua tiara aqui. Ó. Tá meio frouxo? Tá meio frouxo. Então, vamos botar só um tiquinho pra dentro. Só um tiquinho. Só uma tilisca. Ó. É assim que a gente mede, minha gente. É que nem faixinha de neném. A pessoa fala assim pra mim. Marilene, com quantos centímetros você faz uma faixinha de neném? Eu fico meio que de olho nas cabeças dos neném. Você tem que imaginar que a cabeça do neném, ela não é aquele redondinho que tem em cima. O formato da cabeça do neném é redondinho. Mas, a tiara vai pegar de lá da base do pescoço a faixinha e até o alto da testa. Então, é bem grandinho, né? Então, acredito que sejam os dois palmos e vinte, uns vinte e dois centímetros, vinte e um centímetro. Aí, você tem que descontar um pouquinho porque o negócio tem elasticidade. Aí, minha gente, ó. Você vai alinhavar aqui, mas o mais pertinho que tu puder, tá? Aqui, eu não tô fazendo tão pertinho porque eu tô gravando e eu não quero que fique muito grande o vídeo. Ó. Lembrando que o ideal é você fazer o embanhado da sua tiara não é de fita reta. Eu tô fazendo de fita reta porque eu não tenho esse tecido de bolinha enviesado, tá? Porque o ideal é trabalhar da seguinte forma. Minuto. Augusto, é hora do seu estudo? É hora de estudar o inglês, meu filho. Ó. Aqui tem relógio pra... Ó, tá vendo o tecido enviesado? Você vem aqui, alinhava. Pra você fazer a tiara embanhada. Bom? Vou dar uma pausa, vou terminar essa alinhava até o fim, tá?